Quando o WhatsApp passa aí? Como é? Eu não faço as outras duas do ele, que tá esperado. Por isso que tá sem nitidade aí. Ah, tá, né? Ah, o cara é do Atenas. Isso aí! Isso aí! Tira o leque! Tira o leque! Vem aí! Vem aí! Ô, e do lado tá o 3 e o 9 aí. Vai embora outro, vai embora outro! Vai embora outro! O que é isso? Vou dar uma lara aí, velho Dejadinho agora Sai, sai, sai Eita Vai, cara Faz o gol, pô Cadê a charanga lá? Ela tá montando Vai, vai, vai Vai do gol, pô Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Os caras jogando do mesmo jeito que já As três Zaga Zaga alta da porra O que é isso? O que é isso? Acabou em duas minhas Certo? Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. A gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso. A CIDADE NOVA 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 Abraço A CIDADE NOVA O A CIDADE NOVA 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 Vamos lá, vamos lá O que é importante para o Janssonar, para o Janssonar, para o Janssonar, para o Janssonar? O que é importante para o Janssonar? O que é importante para o Janssonar? A galera participando conosco da live da Rádio Rio de Janeiro E a Hungria Soura, aqui em Rio de Janeiro É uma família que amiga fairly, um país que me desculpe E o artigo, na portanto ali a chuva, é pra gente Pra gente ter uma hora, tem aí Pão de açúcar, pão de açúcar E a Hungria Soura, esse é o meio de 100% Aí, o Reverso Soura, aqui em Rio de Janeiro Máxima, a Hungria Soura, aqui em Rio de Janeiro Vai, Alex, eu sou chiquinho Vai, 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 vai! Vai, vai! Recupere, entrega, recupere Vai, vai, vai É para a bolsa, é para a bolsa. É para a bolsa, é para a bolsa. É para a bolsa. É para a bolsa, é para a bolsa. 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 Vai para a bolsa. É 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 para a bolsa.